Cinco dos homens despeitos da violação de uma turista suíça na Índia assumiram o envolvimento no ataque. Cerca de três meses após o incidente que abalou todo o país, um novo episódio de violência atingiu um casal de turistas. Ambos viajavam de bicicleta no estado de Madhya Pradesh, rumo ao Taj Mahal, e estavam a acampar quando foram interceptados por um grupo de sete a oito homens. A mulher de 40 anos foi violada sucessivamente na presença do marido que se encontrava amarrado. A mulher de 40 anos foi violada.